E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre um anime, um anime bem legal que eu vi esse ano e dar umas dicas, umas sugestões de como você pode adaptá-lo para o RPG, beleza? No caso, o anime que vamos falar é o Demon Slayer. Não vou falar em japonês, o nome de japonês está aqui embaixo, né? Não me arrisco muito em japonês, mas o anime é muito bom. E antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações sempre que saírem vídeos novos, sempre nos sábados e às vezes nas quartas-feiras. Curta esse vídeo também, né? Para dar aquela força, aquele incentivo para a gente continuar fazendo os vídeos aqui. E compartilha também com o teu grupo de jogo, com o teu mestre do grupo, o grupo do teu bairro, o grupo da região, da tua cidade, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, certo? E nos siga nas nossas redes sociais. Nós estamos fazendo lives no Instagram todos os finais de semana, eu e o Mestre Sanogi estamos sempre lá. Se está com saudade de ver Sanogi nos vídeos, veja a gente lá no Instagram. A gente está fazendo live todo final de semana, beleza? Bem, o Demon Slayer é um anime, tem uma temporada e tem um longa animado, né? Foi lançado agora em 2021 aqui, chegou e passou aqui no Brasil, não fui assistir por conta que ainda estamos em pandemia, né? Não fui ao cinema, mas a série, a primeira temporada, ela está disponível no Netflix, na Netflix e na Funimation, se não me falo na memória. Ou é Constable ou é no Funimation, um dos dois. Mas a série que eu vi é muito boa, muito boa, excelente mesmo, né? É um anime que basicamente é um rapaz, ele vive no campo e tal, é um Japão já mais ou menos lá pra, que já teve contato com energia elétrica, com armas de fogo, é uma coisa já mais avançada um pouquinho, não é aquele muito pra trás, nem muito futurista atual. Mas é um período bem incomum de a gente ver nos animes até, né? Nesse tipo de anime. Mas é ainda cheio de coisas sobrenaturais, cheio de coisa da vida ainda, aquela vida agrária, campestria, bucólica e com as figuras dos samurais ainda, de certa maneira, presentes. Mas o que ocorre nesse anime? Há a lenda dos Onis, dos demônios, que devoram carne humana, né? E acabam se reproduzindo, se replicando, quando fazem isso. Então, ou se replicando de outras maneiras também, mas basicamente quando eles comem, matam uma pessoa, eles... E essa pessoa não é devorada, obviamente, acaba se replicando num Oni. Então tem essa lenda, né? Que, em certo ponto do anime, a gente verifica que ela é real, né? E esse protagonista se vê diante de uma tragédia, né? Na qual ele tem que fazer, tomar uma decisão muito corajosa na vida dele. E nisso, para uma maneira de vingança, uma maneira de encontrar uma forma de reverter essa transformação das pessoas em Oni, ele se junta a um grupo de caçadores de Onis, caçadores de demônios, né? E nisso, ele aprende técnicas, técnicas de respiração, para usar no combate com espadas contra os Onis. Acaba tendo muitos confrontos com Onis, outros caçadores. É uma série de bastante ação e aventura, né? Eventualmente, ele vê que, também, que alguns Onis, ele pode... Não são meramente adversários, mas podem se tornar aliados. Não são monstros descelebrados, enfim, ou totalmente brutos, que só servem para levar a espadada. Mas é uma série que vai além da ação. Tem o teu emocional, de muito aprofundamento emocional, de relações familiares, relações de amizade, de confiança e tudo. É um anime muito bonito nesse sentido também. Ele tem a questão da ação, mas tem essa questão de sentimento, da emoção, do drama, né? A palavra que eu queria trazer. Muito, muito forte. O que dá um sabor diferente a esse anime. Torna ele bem mais interessante, né? Eu não vou aprofundar muitas coisas a respeito dele, porque acaba gerando muito spoiler. E eu não vou no objetivo do vídeo. Mas o objetivo mais é de mostrar para vocês que é uma animação que tem muita coisa a ver com o nosso RPG de mesa. Inclusive tem até um RPG eletrônico dele. Eu não me aprofundei muito para saber como é, mas existe também. Mas ele tem muita coisa a ver. Até por conta daquela coisa das missões de caçar os demônios, os Onis, né? Resgatar vilas, resgatar pessoas, que a gente vê muito no anime. A questão do grupamento, do grupo dos caçadores de demônios, que dá para fazer uns grupos de jogo, umas pares de personagens interessantes para resolver missões específicas. A forma que eles recebem as missões e tudo mais. A evolução dos personagens e tudo isso são elementos que encaixam dentro dos jogos de RPG. E o que torna muito interessante uma adaptação desse anime, né? Eu acredito que ele haja um mangá também. Eu não tenho certeza, eu não fui atrás, mas provavelmente sim. E o que torna interessante essa adaptação. Porque lá tem muitos elementos que podem ser utilizados nas aventuras de RPG. Então assim, nesse nosso quadro de vídeos a gente sempre indica alguns sistemas que são interessantes para você fazer essa adaptação. Inclusive já existem algumas adaptações, né? Então se você fizer uma pesquisa na internet, um pouquinho mais rápida, procurando por RPG de mesa, Demons de RPG de mesa, você vai encontrar algumas adaptações para vários sistemas. Principalmente, eu vou dizer alguns, por exemplo, o 3DiT. Tanto o 3DiT quanto o próprio sistema que foi depois do 3DiT básico, né? Que é esse aqui que eu tenho aqui, o 4DiT. E no 3DiT Alpha, né? Que já é uma versão mais recente. O 3DiT vai ter uma adição nova em breve também. Mas você vai achar muitas adaptações para o 3DiT. O que já vai facilitar demais a sua vida. Só que o 3DiT é um sistema já bem mais simples de utilizar, né? Inclusive, se não me falha a memória, tem revista Dragon Brasil com adaptação de Demon Slayer. Então o trabalho para adaptar para o 3DiT já vai ser bem mais simplificado. Ainda no ramo da Jambô Editora, tem um RPG que ele usa, o sistema D20. Ele é ambientado também no mundo de Tormenta, mas na edição anterior do Tormenta, né? O Tormenta RPG, que é o Império de Jade. Que já é o mais focado para o lado oriental do mundo de Arton, né? Em caso do Império de Jade. E ele traz uma série de mecânicas que são muito interessantes para serem adaptadas. Talvez o que você vai precisar é desenvolver, criar, adaptar, são a questão dos Jutsus. Eu acho que o nome não me fala. Que são as técnicas de respiração. Que aí você vai ter que fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada na série e nos mangás. Para pegar os principais Jutsus. As principais respirações para que você possa fazer adaptação como habilidades para os personagens dos jogadores. Também é interessante. E inclusive também há adaptações. Eu encontrei adaptações para o Tormenta 20. O Tormenta 20 eu acho que é até mais fácil você fazer essas adaptações. Tirando o TGT, eu acho que o Tormenta 20 é até mais fácil. Eu encontrei também adaptações na internet para o Tormenta 20. Que é interessante também. Eu joguei. A gente não tem resenha ainda do Tormenta 20. Mas eu joguei ele. Gostei. Achei divertido. Tem alguns senões que eu tenho ainda em relação a ele. Mas saiu e eventualmente pode ser debatido em um vídeo. Mais para frente. Mas eu recomendo também que você use e possa usar o Tormenta 20. Para fazer essa adaptação. E vai ficar legal viu. Com certeza vai ficar muito legal. Outro sistema que eu vi adaptações a respeito. Foi o Icons. Só que o Icons é um sistema que não está mais sendo lançado aqui no Brasil. Ele saiu de catálogo aqui no Brasil. Então é meio difícil você achar. E se você achar, vai achar num preço caro. Por exemplo. Eu achei na estante virtual por R$220. Então extremamente caro. Não compensa. Por esse preço você não compensa comprar. Mas se você achar por algum preço abaixo de R$100. Você pode comprar também. Que tem adaptações. Adaptações boas. Usando o Icons. E é um sistema bem simples também para usar com super heróis. Mas. Um outro sistema que a gente sempre recomenda. É o Mutantes e Malfeitores. Aqui. A gente tem um vídeo. Tem aqui no card. O vídeo de Mutantes e Malfeitores. Por que eu mostrei dois livros? Porque esta aqui é a segunda edição. E esta aqui é a terceira edição. Na terceira edição. Só tivemos o lançamento em português. Do livro básico. Certo? Uma pena. Porque o livro básico da terceira edição. É muito melhor. Do que o da segunda. Só que o da segunda. Houve mais lançamentos. E. Esses lançamentos. Incluem um suplemento muito interessante. Que é o Mecha em Mangá. Que traz muitas formas de você. Muitas opções para você adaptar. Animes. Mangás. Para o sistema do Mutantes e Malfeitores. Mas. Se você preferir. Pegar. O manual da terceira edição. E o Mecha em Mangá. Que é da segunda. Não tem problema. Porque. É muito fácil adaptar. Para a terceira edição. Do Mutantes e Malfeitores. Você não vai ter grandes dificuldades. Embora que o Mutantes e Malfeitores. Não seja o sistema mais simples. Para você utilizar. Nessas adaptações. Embora que. Ele vai te proporcionar. Uma fidelidade muito grande. Quanto aos personagens. Você vai conseguir personagens muito fidedignos. Em termos de característica. A questão das próprias técnicas. Também de respiração dos personagens. Você vai conseguir adaptar muito bem. Certo. Um outro sistema. Que a gente sempre fala. Aqui. Nessas adaptações. E que eu também achei. A adaptação. Já no site. Da Retropunk. E provavelmente. Na. Na. Revista. Retropunkers. Que é da. Da editora. Deve ter alguma adaptação. Relacionada. É. Com o Savage Words. Né. O Savage Words. No caso. Você usaria o. O. O livro básico. Do sistema. Mais o compêndio de fantasia. Né. Que aí. Daria para fazer. Uma adaptação. Bem legal. Do. Do. Demon Slayer. Né. Obviamente. Também. Com a. Você tendo que criar. Os poderes. E tudo mais. Mas. De toda maneira. Tem uma adaptação. Né. Tem adaptações. Para o Savage Words. É. Que facilmente. Você consegue puxar. E. Eu vi muitos Onis. Né. Que aparecem no. No. Adaptado já. Para o Savage Words. Então. Já vai ser um trabalho a menos. Que você vai ter. Certo. Esses são. Os sistemas genéricos. Infelizmente. Para o Demon Slayer. Não tem um sistema ainda. Específico. Pro Anin. Né. Não foi criado ainda. Um sistema específico. Baseado nessa obra. Mas. É. Tem alguns sistemas. Que a gente. Sempre faz. Nessas adaptações. Os genéricos. Os específicos. E os improváveis. Eu vou pular. Para os improváveis. Mas são improváveis. Assim. Que. É. Fazem um certo sentido. Primeiro. Que é um improvável. Que eu vou falar. Não é. Não chega a ser tão improvável. Que é o Legend. Legend of the Five Rings. É. Num. Num. Num vídeo anterior. No vídeo sobre. O. Iosuke. Que tem aqui no card. Eu comentei bastante. Sobre o Legend of the Five Rings. Ele. Foi lançado aqui no Brasil. Pela New Order. Mas. Está. Eles não estão lançando mais. Está fora de catálogo. Então. Vai ser um pouquinho difícil. Você achar. Mas. É um sistema muito bom. Muito interessante. Eu não tenho livro aqui. Mas. Joguei. Bastante tempo. A edição que foi lançada aqui no Brasil. Foi a quarta edição. Eu joguei. No caso. A terceira edição. É um sistema excelente. É. 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 Muito focado no Japão. No Japão não. É um. Um. Reino. Semelhante ao Japão. O Hokugan. Só que fantástico. É. É como se fosse um D&D. É. No Japão. Feudal. Né. Mas. Só que não é no Japão. É no Hokugan. E. Ele é muito fantástico. É fantástico. Que estapola. O. Escopo do Demon Slayer. Então assim. É. Você. Mas assim. Obviamente. Dá para utilizar. Só você vai ter que baixar um pouquinho a bola. Adaptar algumas coisas que. É. Não tem no Legend of the Five Wings. Como energia elétrica. Arma de fogo. Esse tipo de coisa. E. É. Eles são. São separados por. É. Clãs. Cada clã. É separado por. Ainda dois tipos de. De subclasses. O Shugenja. E o. E o Samurai. Né. Que. O Shugenja é um tipo feiticeiro. O Samurai é o guerreiro. Mas assim. É. Você pode até utilizar. Esse se chama de clãs. Porque no anime tem. Tipo. Umas divisõezinhas. De. Técnicas. Lá. De casas. Né. De mestres. Que você pode. Aproveitar isso. Para formar tipo. Os clãs. Né. Você vai fazer essa adaptação. E cada clã tem. E cada clã. E cada classe. De clã. De clã. Vou assim dizer. Tem. Também. Os seus poderes específicos. Que aí você pode. Adaptá-los. Como sendo os. As técnicas de respiração. Os jujutsus. Né. Então. Basicamente. Você vai dar um reskin. Nas coisas do Legends. Para você. Fazer adaptação. E acrescentando algumas coisas. É um sistema muito bom. Ele é mais caro. Né. Um formato premium. Mais caro. E. Um pouquinho. Difícil de achar. Mas. Compensa bastante. Outro que eu vou. Indicar. Que segue uma linha. Semelhante ao Legends. Só que. Ele. É mais pé no chão. Menos fantástico. Então. Você vai precisar. Fazer muita. Crescer. Muita coisa. De adaptação. Como as técnicas. Os Onis. As casas. Tudo isso. Mas. Ele. Dá para fazer personagens. Muito legais. E dá para fazer. Persona. Dá para rolar. Campanhas muito. Boas. De muita ação. Aventura. Enfim. Que é. O Blood and Honor. Ele é mais barato. Temos um vídeo. Que a gente fala. A respeito dele. Com mais detalhes. E. Ele ainda. É produzido. Inclusive. Se não me falha a memória. É o mesmo autor do Legends. Of Five Rings. O John Wick. Então. Ele. É. Ainda mais fácil. De você achar. E. Ele só não é tão fantástico. Assim. Porque. É um. Japão feudal. Mesmo. E tudo. É. Mais pé no chão. Um negócio. Mais samurai. Mas você tem que. E. Como eu já disse aqui. No subtítulo. É um jogo de tragédia samurai. O Demon Slayer. Tem muito essa questão de tragédia também. Então. Dá para você. Usar bastante. Você vai ter que só. Criar os poderes. Fazer essas adaptações. Mas. Nada que vale arrancar um braço. O mais improvável ainda. Eu acho que não seria. É o Dungeon World. O Dungeon World. É um RPG. Que é. Ele não é. Não tem a temática oriental. Muito pelo contrário. É uma fantasia. Mais medieval. Europeia. Mas aqui. É o que. Que dê para você. Usar a base do sistema. Fazer um reskin. Nas classes. Né. Ou então. Você fazer o seguinte. Usar somente o sistema. Esquece classe. Tudo. Tem muitos jogos. Que usam o sistema. Apocalipse. Né. Apocalipse Engine. Né. Para. Os seus jogos. Como por exemplo. O próprio Dungeon World. O Apocalipse World. O Monster Hearts. O. O Cult. E vários outros. Monster Semana. E vários outros. Então. É. Dá para você. Utilizar. Ou até uma coisa. Melhor. Uma coisa muito melhor. Que. Eu vou deixar o link na descrição. Inclusive. Todos os livros. Que a gente fala. Né. Quando tiver a opção. Onde a gente achar. Onde você possa comprar. A gente vai deixar o link. Para você poder. Adquiri-los. Aqui na descrição. Você comprando por esses links. Nos dá. Uma força enorme. Mas. Eu vinha falando. Tem um. Um compilado. De regras. Que usa o sistema. O Apocalipse Engine. Que quem fez. Foi o tio. Nitro. Né. Newton Nitro. Que é o 2D6 World. Né. Que ele. Faz um compilado. De muitas regras. Digo. As melhores regras. Do Apocalipse Engine. Coloca num jogo. De fantasia. E aventura. Que você pode utilizar. Então assim. Não quer usar o Dungeon World. Vai ser trabalhoso para você usar. Pega o 2D6 World. E faz as adaptações. Apocalipse Engine. É muito interessante. Ela. Dá muito mais margem. Para que. Haja uma interação. Entre. O. O mestre e o jogador. O. O Blood and Wonder. Também. Ele tem um. No vídeo. Vocês vão ver. Do Blood and Wonder. Ele tem. Eu falo. Dos detalhes dele. Do sistema. Que é muito interessante. Mas o. O Apocalipse Engine. Do. Desciso World. Ou Dungeon World. Ele também dá isso. Só que. Com outros elementos. E a questão. Dos Juts. Das técnicas. De respiração. Eles acabam sendo. Os movimentos do personagem. Então. Não seria aquela coisa. Se tornaria mais parecido com o anime. Por exemplo. O jogador. Ele. Ele faz o. Ativa o movimento. Ele descreve o que ele vai fazer. Ativando o movimento do personagem. O que seria o poder do personagem. Então. Ele pode. Usar aquela. Aquela narração. Do pensamento do personagem. Naquele momento. Ah. O que é que eu vou fazer. É ver aquela lembrança do passado. Ah. No meu treinamento. Nas montanhas. Não sei o que. O meu mestre ensinou. Que blá blá blá. E nisso. Você já ativa o movimento. E o mestre já pede o teste necessário. Para fazer aquele movimento. Então. Te dá uma possibilidade. De. Fazer uma narração. Ter uma sessão de jogo. Mais imersiva. E mais parecida com o anime. O que é bem interessante. O sistema proporciona bem isso. Então assim. É uma recomendação. Que é pouco provável. É sim. Talvez não seja. A mais incisiva. Talvez não. Mas. Ela vai te proporcionar. Essa questão. Da. Interação. No narrativismo. Que o jogador pode. Incrementar. A ação do jogo. Através dessas interações. Para ativar. Técnicas do personagem. O que torna o jogo. Muito mais interessante. Do meu ponto de vista. Lembrando que. Todas essas dicas. Todas essas sugestões. São sugestões. Se você tiver. Algum outro jogo. Ou algum outro sistema. Alguma outra forma. Que você fez. Ou faz. Pode ficar a vontade. De usar. Ou bota nos comentários. Tem algum outro sistema. Que você acha. Que seja interessante. Melhor do que. Do que os que eu sugeri aqui. Porque vai ser bem bacana. A gente conversar. A respeito disso. Beleza? Eu espero. Que esse vídeo. Tenha sido legal. Que tenha sido útil. Para você. E se você gostou. Dá aquele joinha. Se você. Chegou aqui. Cabe para casa. Nesse vídeo. Assina o canal. Para receber outros vídeos. Nossos. Sempre que sair. Compartilha esse vídeo. Para os seus coleguinhos. Também. E nos siga nas redes sociais. Que estão. Passando aqui embaixo. Lembrando que. Os links para adquirir. Os livros que a gente falou aqui. Estão na descrição do vídeo. Beleza pessoal? Valeu. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí